Aí galera, ó, uma Arraia visitando a gente aqui pertinho. Entrada de Arraial tá lotada, galera. Olha o trânsito pra entrar, ó. O Josézinho veio trabalhar mais uma vez. Caraca, tá sensacional hoje. Cinematográfico Arraial do Cabo novamente, galera. O mar já baixou de novo e as fotos vão ficar lindas demais. Demais. É, hoje dia, que dia é hoje mesmo? Não tô lembrado, não. 13, 13? 13 de outubro, Arraial do Cabo, lindo desse jeito cinematográfico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Casal Viking e Arraial do Cabo. E hoje com o Bruno, descendo a Bruno. Também com o canal aí, atualizando sempre Cabo Frio, mas mostrando toda a região dos lagos. Até Rio de Janeiro me mostrou nos vídeos aí. Mas tá focado em mostrar Cabo Frio pra vocês e aventura em toda a região Arraial, Cabo Frio e Guzes. Então agora é só esperar o casal pra gente seguir pro trabalho. Mas quanto isso, a gente já mostrou esse dia pra vocês. Todo serviço vai ter mergulho também. Então mostrar a prainha, mostrar a graçainha. Mostrar se o Josézinho vai trabalhar hoje também. A sensação do mergulho agora é ele que tá aparecendo direto. E ontem apareceu um outro cavalo marinho. O nosso brother Roberto Mendes botou o nome já, Mariazinha. É a namorada do Josézinho. Valeu, Roberto. Então, tomara que a Mariazinha esteja lá. Mas o Josézinho apareceu logo em seguida. A família que tava lá conseguiu mostrar ele. Foi orado demais. Agora vamos lá, vamos pro dia, galera. Oi, galera. Luizão aí também já na ralação. Tá vindo agora lá da Sentinela, né? Sentinela do Mar, que é a pousada parceira nossa. E agora vai pra agência vender passeio e vender aí pra atender a galera, os turistas aí. Oi, galera. Reencontramos dois seguidores. Um casal mineiros. Tô na semana do saco cheio aqui, curtindo a região dos lagos Arraial. Luiz Fernando e Gisele. Gente, bem-vindos. Espero que vocês curtam bastante. Precisa de algum passeio, alguma dica, qualquer coisa, fala com a gente. Se tiver alguma dúvida, se tiver perdido, chama a gente aí. Tem o telefone aí em todos os vídeos. E curte esse dia aí. E depois dá uma olhadinha lá no vídeo lá. Seu dia vai ser maravilhoso. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Valeu. Vanessa tá na edição de foto. Tem foto pra caramba pra editar. Essa semana teve bastante trabalho. E pra não atrasar o serviço da galera, o Brunão vai me ajudar aqui e ela vai ficar em casa aí, no trabalho. Aí, o Brunão agora vai fazer as fotos de drone comigo hoje. E com o Brunão me ajudando, a gente vai fazer as imagens dessa família linda. Devani, o Guilherme, Melissa e Cecília. É, Cecília. Melissa e Cecília. Essa família linda. São mineiros. Estão curtindo essa semana de feriadão lá de Minas lá. E hoje tá especial pra vocês terem belas imagens, gente. Vamos lá, vou mostrar esse dia a vocês, mostrar esse ensaio deles e depois lá o mergulho na prainha. Bom, aquele ensaio de drone e de câmera. Aquele ensaio completo que a gente vai na janela, na escada, no deck, na praia do pesqueiro. Infelizmente a bomba a gente já não tá indo por causa do excesso de ouriço lá. Vou mostrar esse circuito pra vocês. E esse ponto aqui, galera, também é um ponto que a galera mais vê pôr do sol. Fica todo mundo aqui sentado aqui assim, fim de tarde, com pôr do sol aqui na frente. Muito bonito. No verão ele se põe aqui assim e no inverno assim. Aí vai mudando, né, de acordo com o ano. Essa é a maior praia do estado do Rio de Janeiro, tem 42 quilômetros, vai até Saquarema. Aí, Guilherme, você disse que é praia, hein? Falei, deve ter uns 5 quilômetros. 40 quilômetros. 42 km. Aí, galera, mais dois seguidores do canal. Qual o nome de vocês? Bruno e Joyce. Ah, vou charar Bruno aí, ó. E Joyce. Bem-vindos. Vocês são meninos? Minas, Milagres. Ah, estão lá, estão lá na semana, lá no saco cheio, igual a família. Gente, obrigado aí por acompanhar o canal. Sejam bem-vindos ao Raul do Cabo. Que vocês precisarem só chamar a gente. Valeu, valeu. Entre dúvidas, qualquer coisa, se estiver perdido, nosso telefone está aí em todos os vídeos. Chama a gente aí que a gente ajuda vocês. Valeu, gente? Valeu, obrigadão. Tamo junto. Valeu. Bom, galera, vamos começar aqui pela janela, então, fazer as fotos dessa família, gente. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Gente, a janela concluída. Hoje, com as nuvens, as fotos ficaram sensacionais, lindas demais. Escada para o céu, galera. Aquela escada que dá aquele efeito diferenciado. Dá uma olhada como é que fica as fotos aí. Bom, escada concluída. Agora vamos descer o deck dos pescadores. Já tem uma galera lá. E aí, galera, realmente, está muito, muito, muito bonito mesmo. Sensacional. Incrível. Bom, chegando aqui, deck 1 e deck 2. Vamos escolher qual é que vocês vão fazer as imagens. A gente hoje aqui vai no Mister. Semana a gente foi bastante no Gerson também. Mister agora com a novidade do coração. Bom, galera, deck concluído. O Brunão fez as imagens do drone aí, ó. Espetáculo lá. Vai estar com a gente. Vai estar fazendo serviço de drone também. Acabou frio com os vídeos também. Agora vamos ajeitar ali no balanço. Aquelas imagens do balanço que colidam, gente. Bom, galera, agora que ele sai aqui de beira de praia. Realmente não tem como pra bomba. Se vocês tiverem a disposição de atravessar pela beira aqui, que eu vou dar uma surpresinha pra eles aí. Vamos ver. E aí, galera, ó. Uma arraia visitando a gente aqui pertinho. Que coisa linda, gente. Pra quem tem medo desse animal, não fica com medo. Ela não vai atacar vocês, galera. Olha que coisa linda. Sensacional, gente. Serra do cabo aí, ó. É isso aí, galera. Coisa linda. Que marco, né, gente? É isso aí, galera. Bom, como isso aí é completão, a gente vai lá na gruta também da Praia Grande, que ela não conhece ainda. E a foto fica linda demais. E hoje, uma aranha aí, ó. Não sei se tá seca ou se tá cheia, mas parece que tá seca, né? Gente, eles que são mineiros com essa água aí, hein? Sensacional, olha isso. As crianças curtindo também. As crianças não é criança, porque ela já tá grandinha. E essa água aí, Mel? Tá boa? Tá bom demais, velho. Tá muito demais, gente. A raiva do cabo tá cinematográfica hoje. E a água, como vocês estão vendo, muda de um dia pro outro. E essa, ó, tem que conhecer que vale a pena, viu? Ah, correu da raia, correu da raia. Correu da raia, eu vi uma raia ali, agora eu não fui da raia. Não, mas dá medo, dá medo. A primeira vez que eu vi uma raia também, eu saí correndo também. Porque o povo fala muito que dá choque, né? Que ela ferrou, não sei. É, essa tem ferrão. Essa não dá choque, essa tem ferrão. Mas eu tenho que ver que dá choque. Mas ela não tá, que eu fui pertinho. Até a moreia, outro dia eu botei no vídeo. Eu filmei ela, 10 centímetros de distância, eu filmando ela. E tipo, ela vibra comigo, olhando pra câmera. Nossa, tá que assim, não. A raia foi na minha frente, parou, quando me viu, ficou parada. Ele levantou a cara pra mim. Mas tá ventando, hein? O Branesinho sofreu hoje. Você vai ter passeio de barco hoje. Tá ventando. O Brunão tá vindo pela trilha lá, não quis se molhar, não. Tá vindo lá pela trilha, pelas pedras. Finalizamos então aqui na Praia Grande. Casal, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada. Lindo demais. Experiência boa demais. Ótima demais. Se quem puder vir pra cá, a gente vem. Ótima. Faz a foto com o Brunão aqui, ó. Perfeito. Estamos aí, estamos aí. Brunão vai ajudar também o Ageno Drone. Ah, galera, é isso aí. Gente, bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade. Quando vocês quiserem montar pra Arraial, chama a gente. A gente vai montar vocês se puderem. E fora serviço, fora os passeios, que vocês precisam de mergulho aqui. Fala pra gente. Fala. Fala. Agora vamos lá que tem mergulho na Graçaí. Galera, partiu. A entrada de Arraial tá lotada, galera. Olha o trânsito pra entrar, ó. Final de semana vai bombar. A alta temporada já tá começando, galera. Isso aí. É a semana do saco cheio lá em Minas, que tá lotando Arraial do Cabo. Chegando agora na prainha com a equipe aí, ó. Lia que fez embarque da galera, fez o passeio de barco. Se vocês querem o passeio de barco, a gente organiza pra vocês também. E agora a gente vai pro mergulho. Vamos ver como é que tá a prainha. A gente tá aqui já pertinho da prainha, ó. O Bruno é na atividade o dia inteiro com a gente também. Vai ter vídeo pro canal hoje, Bruno? Vai ter vídeo. Tá o descendo a Bruna, hein? Ó a ventaninha, a ventaninha. Vou deixar o link do canal deles, você no final lá, pra vocês se inscreverem. Aí, ó. Vou gravar aqui, ó. É, um pouquinho de onda, por causa do vento, lógico, mas é onda pequena. A água tá claríssima e a praia tá lotada. Opa, beleza? Pode filmar? Claro. Aí, ó. Seguidor, seguidor? Seguidor, sempre. Tá aí, irmão. Qual é o seu nome? Miguel Mergulho. Ah, você tá com mergulho? Agora. Porque o Marisa passou direto ali, nem me conceda. Prazer, Miguel. Miguel, e? Amanda. Miguel e Amanda. Prainha aí, ó. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo. Estou falando que os paulistas estão invadindo mais do que os mineiros na Semana de Fogo aí, ó. Vocês não tem a Semana de Fogo em São Paulo, né? A gente tá aí desde... Não, mas em São Paulo é normal o trabalho essa semana. São, em São Paulo. Porque os mineiros, vocês estão ligados aqui essa semana, eles não trabalham. É verdade. É do saco cheio. Ele tá cheio. Muito, mas os paulistas estão muito mais. Estão fazendo muito mais os paulistas do que mineiros ainda. A gente chegou no domingo, vai embora amanhã. Ah, então curtiram bastante, pelo menos. O tempo ajudou, hein? Ajudou, ajudou. Bom, bem-vindos. Vamos lá pro mergulho. Galera, a Patrícia tá aí pra mergulhar novamente comigo. Já mergulhou. Trouxe a família pra curtir a praia. A família tá aí curtindo esse lugar maravilhoso. Bem-vindos. Espero que a Rádio do Cabo seja maravilhosa. É maravilhoso. Se apresentem. Patrícia. Patrícia. Ana. Sandra. Jackson. Ah, então beleza. Essa é a família, galera. Família, enquanto ela se diverte, espero que vocês também se divirtam aí na praia, tá ok? Estou. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Mais um casal de seguidores do canal. Qual é o nome de vocês? Ajudaram muito Gustavo e Isabelle. Gustavo e Isabelle. Vocês são de onde? Sou de São Paulo. Já tinha ouvido aqui antes? Não. Então, com certeza, vocês estão... A gente vem baseado no que você falou, hein? Que maneiro, irado. E que estão gostando? Sim. É aquilo que a gente mostra? Não tem caô nos vídeos, não, né? Então tá bom. Agora, tem muita gente também achando que vai chegar a Raial perguntando do casal, vim pra todo mundo, achando que todo mundo conhece a gente. Galera, vocês que pesquisam na internet conhecem a gente, mas tem muito morador aqui que não pesquisando na internet que não conhece a gente, tá bom? E tem nossos parceiros aí, restaurantes que dão desconto pra vocês, tem o frango dourado aqui no meio da praia, tá? Aqui? Aqui, ó, perto do loco do meio, perto da feirinha, frango dourado, cê é o sérgio, dá desconto pro inscrito do canal, tem parceiros também que dão desconto pra vocês. Não posso lá hoje. Isso aí. E caso queira também aqui no restaurante do Nelson, é ótima comida, é alacarte, não tô dando desconto ainda pros inscritos, mas vale a pena também almoçar neles porque é muito bom e vão ser bem atendidos também. Então, esses dois restaurantes é recomendação nossa aí na praia. Obrigada, Vanessa, pela bolinha do Pierce. Então, essa galera são os mergulhadores de hoje, hein? Essa galera que vai fazer a aventura de hoje, conhecer a Graçainha, conhecer a Prainha, as tartarugas e o Josézinho, galera. Vamos lá. Galera, conhece o Brunão já também? Canal Descena Bruno conhece, né? Aí, ó, o Brunão tá aí com a gente hoje. Lia tá aqui no atendimento, ó. Você que quer essa aula, Lia? Nossa, 46. Você que tá falando com a gente hoje, 46, nesse momento, tá aqui com a Lia. Prazer. Aí, a Vanessa tá aqui também auxiliando e ajudando, mas elas ficam aí dividindo porque é muita coisa pra fazer. Vamos lá, vamos lá. Bom, o caminho da Graçainha, você já conhece. Se não conhece, tem a gente no canal explicando. Hoje o vídeo não é pra mostrar o caminho pra Graçainha. A gente deixa no final pra vocês aí o caminho da Graçainha. Então, vamos pra lá. Partiu. É aqui que é feita a anchova na brasa, ó. É. Galera, pra atender vocês aí também, ó. Só aguardando. É, galera. Chegando a Graçainha aí, galera. Só pra pular agora, molezinha. Piada totalmente sem graça. Agora dá pra ir. É aqui embaixo. Olha lá a tartaruga lá no meio. Ali no meio, ali, ó. Tem duas, lá. Em cima e embaixo. E depois dela tem outra pra lá. Daqui não é uma pedra, não. Também é outra mais na frente. São as tartaruguinhas da Graçainha. Vamos, galera. Chegando a Graçainha, então. Tá linda demais. A galera parou pra fazer uma foto ali no caminho, ali, no mirantezinho. E o Bruno, onde adiantou aqui? Trazer o material. Vamos lá, que esse mergulho de hoje promete, hein, galera. Tá vazia a Graçainha, ó. Quer dizer, na verdade, tem gente na areia, mas dentro da água não tem ninguém. Partiu pra água, galera. Galera, o Josézinho veio trabalhar mais uma vez, galera. Você vai conhecer ele agora, gente. Vou apontar pra ele. Olha aqui embaixo, hein, ó. A Graçainha. Tchau. 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 Música 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 Galera, a raia do cabo aqui é assim, ó. É raias de manhã e tartaria do seu lado à tarde, ó. Música 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 Música